Já tá filmando É que o negocinho Pera aí, vamos pegar a copa não Um pra cara Quem perder Nós três então Você é bundão, você vai participar não Aqui nós somos bruto Nós somos bruto 2 ou 1 aqui Tá bom, aqui ó 2 ou 1 Saiu Olha lá, limpei de cola ali Vê o carro que você limpa Vá Aqui não, pica-pau Aqui você entoca o bico Ô meu deus, nossa senhora Ave Maria, prepara o peito do Micharia Tira aqui Virou, virou, virou 2 ou 1 2 ou 1 Ah, isso aí Vai morrer então, pô Vá, meu carro pra você limpar Aí ó Vai eu racha, filho Fudeu, agora eu tô Agora eu tô mais um medo Enrolado Tia, tem que enxergar o foco demais Tá bom Mais um copo, mais um copo E aí meu grande rapaz 2 ou 1 Ah, sai Vai morrer, vai morrer Ih, vai morrer Vai morrer Aaaaaaah Cê da puta Opa, opa, opa Ah não, te abro um pouquinho Não, tem mó retic aí Já é, Chico? E aqui, é a famosa, tá? E tem mais aqui ó Decapou, meu amor Chega, chega, chega